A gente vai fazer aqui um espetinho de carne moída. Então a gente vai temperar ela agora. Vamos fazer pra janta, né? Porque a gente tá querendo fazer janta, então vamos fazer só uma coisinha aí pra mastigar. Vamos colocar uns temperos. Vamos colocar uns chimichu. Vamos colocar um pouco de creme de cebola. Então creme de cebola, né? Porque senão fica firme a carne. Aí não segura. Um pouquinho de orégano. Um pouquinho aqui de tempero pra carne. Fica saboroso também. Muita gente não gosta, mas a gente gosta. A gente, se colocar esse temperinho aqui, ele tem que encurtar no sal, né? Porque tudo tem sal. O creme de cebola também tem sal. Vamos lançar aqui pra unir o tempero, né? Pra poder a gente colocar no palito. Se vocês quiserem colocar cheiro verde, se vocês quiserem colocar, vocês podem colocar. Aqui em casa é porque ninguém gosta dessas coisas. Então a gente acaba não colocando. Se quiser colocar cebola ralada, pode colocar. Gente, olha aí, vamos fazendo assim, ó. Essa carne que é bastante liga, ela vai ficar bem grudadinha. Porque quando ela não tem liga, ela não gruda no pauzinho. Mas ela tem liga. Vai fazer aqui tudo e depois a gente mostra pra vocês, tá? Já enrolei os palitinhos de carne. E agora vamos colocar na geladeira. Pra depois a gente fazer eles, tá bem? Como é que ele vai ficar? Ó. Já tá bom. Se quiser virar um pouco, pode virar. Olha aí. Aí, minha gente, tá pronta aqui, ó. A janta. Vocês podem fazer aí na casa de vocês. E não se arrepender, não. Dê um like aí pra gente. E faça um comentário. Muito bom. Bonito. E gostoso. Feito com carinho. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL